E aí Juliano, Juliano Mioto, Master 3034, foi o primeiro colocado aí, o primeiro pódio dele aí no mountain bike. Diz pra gente aí como é que você tá se sentindo, diz aí tudo que você falou pra mim agora há pouco. A gente vem buscando isso aí faz tempo, né, treinando, apesar de não ter muito tempo, né, mas fazendo a coisa certa, se alimentando certo, né, daí com o apoio também da bike de ventre lá, né, e do rapaz tá passando uns treinos certinho, por monitor e tal, consegui andar bem, sabe, daí mudei meu equipamento, tipo, com o apoio da bike de ventre lá, então me senti muito bem, não me deu nada, né, e graças a Deus consegui fazer o primeiro colocado aí, né, e décimo colocado na geral, né. Décimo na geral. Então foi muito boa, prova dura ali, né, parte de cross-cout, uma servida muito íngreme, mas graças a Deus deu tudo certo, né. Que bom, olha, parabéns, viu, eu fico bem feliz aí, eu sei que você é um rapaz aí que sempre tá beliscando aí, e hoje finalmente, né, um pódio veio premiar toda essa atitude tua, né, de você procurar melhorar, né, de ser um atleta melhor, enfim, essas coisas aí que fazem a gente, assim, é claro que tem uma dificuldade, né, mas o sonho que a gente quer, a gente, né, tem que pelo menos tentar, não é verdade? Sim. Então tomara que daqui pra frente muitos podem pra você, tá, a gente vai estar te acompanhando, tá legal? Obrigado. E, pô, curta, né, curta bastante esse momento, abre esse sorriso aí, tá bom? Obrigado pelo apoio de vocês aí, divulgação aí, né, da prova aí, dos vídeos, das fotos, né. Legal. Eu sei que você também é um visitante, né, assíduo ali, né. E daí, vocês divulgando também, a gente também anima várias outras pessoas que estão começando, né, e podem ver isso aí, né. É isso aí, nós estamos aí pra isso, guri. Isso aí, obrigado. E você tá aí pra isso, pra ganhar as provas. Isso aí, obrigado. Falou, guri, parabéns. Falou, guri, parabéns.